E aí, Michael! Como você está hoje? Estou bem, estou bem. Pronto para fazer isso? O que é isso? Pronto para fazer o skydive hoje? Sim, estou pronto. Você tem alguma ocasião especial para hoje? Sim, como um presente de Natal para minha esposa. Ok, ok Stephanie, isso é um presente muito bom! Eu gosto de ele, um presente extremo. Ok, então você tem alguma última palavras antes do jump? Senhor, por favor me desculpe. Ah, só obrigado Stephanie. Ok, obrigado Stephanie! Então, relaxe, se inscreva para mim, ok? Em Free Fall, aproveite sua corrida, ok? Ok. Só relaxe e se inscreva para mim, ok? Ok. Então, vamos fazer isso, ok? Sim. Então, eu vejo você lá. Dê-me um high five! Ok, high five! Yee-hoo! All right! Yee-hoo! Woohoo! All right, Michael. Go on, get on your way, please. Grab your 100. We're going to celebrate each other together. And we go, ready, set, go, and out the door. Step on out. Come out the door. Right out the door. Yeah. 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 All right, yee-hoo! All right! Yee-hoo! All right. Vamos lá, vamos lá. E aí, Michael, 3,000 feet, como você está se sentindo? Muito bem. Tudo bem, você está seguro que você quer fazer isso? Sim. Tudo bem. E você, como você está se sentindo? Muito bem. Muito bem. Any last thoughts before the jump? Sim, não, não. All right, let's do it, Dan. Give me a high five. All right, see you outside, all right? Yeah. Yeah. And I'll go down and try to rearrange the floor. All right. Vamos lá. 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 All right. How are you feeling? Oh, no, no. It was unbelievable. All right. You want to do it again? Oh, this smile is going to be stuck here for the rest of the day. Let's do it again, all right? Oh, yeah. Please. So, give me a high five. Thanks for coming. Thank you. All right. All right. Thank you. All right. Obrigado.